Entre uma aula e outra, ou quando tiver aquele intervalo, que tal aprender uns passos com o clube de dança da UFPR? Formado por professores e alunos da universidade que atuam de forma voluntária, basta ter coragem de se aproximar e acompanhar as aulas que acontecem no Centro Politécnico e no Pátio da Reitoria. São um grupo de pessoas que se organizam para dançar, tem aulas de diversos ritmos, é tudo gratuito. Lá na sacada do prédio de administração, no Politécnico, e aqui na Reitoria também a gente tem o forró. Mas é totalmente gratuito, quem quer chegar, chega, vem dançar com a gente e descontrai, aproveita para fazer alguma coisa diferente durante a semana, é um meio de extravasar mesmo. A rotina mais pesada dos estudos pode ser muito bem acompanhada de um samba de gafieira ou de um forró a dois. Uma excelente forma para conhecer gente interessante e de se socializar com outros espaços da vida acadêmica que muitas vezes passam despercebidos. Bem, se você nunca dançou na vida, saiba que o clube de dança é o lugar certo para superar aquela máxima de que você não nasceu para dançar. Gente, ninguém sabia andar quando nasceu, entendeu? Todo mundo caiu e aprendeu a dançar, a mesma coisa. Você está aprendendo a usar o seu corpo de uma forma diferente e não existe corpo de dança, isso é o que a gente fala disso. Se você quer conduzir, você pode conduzir, você pode ser conduzido e todo mundo pode dançar, que é tudo questão de treino e de querer aprender também. É uma delícia, né? Nossa, é muito gostoso. Depois você aprende a dançar, você não quer parar mais. As aulas são abertas ao público independente da idade. Se puder começar no início de cada semestre, melhor. Como já falei demais nessa reportagem, já é hora de se juntar a galera e cair no forró. Garanto para vocês que vale muito a pena.